Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, hoje eu vou trazer uma receitinha top de sabão, a multiplicação do sabão em barra Aí gente, meus ingredientes aqui, 1 litro de álcool, 1 litro de água, 1 kg de açúcar, 5 barras de sabão Esse corantinho aqui, ó, se vocês quiserem colocar num de vocês corante, vocês colocam O meu eu vou colocar porque eu comprei isso aqui e eu quero colocar esse daqui, ó E aí gente, se não tiver o corante, faz sem corante mesmo Aí gente, muita gente fala assim, nossa, mas é demais, 5 barras de sabão Gente, mas esse sabão aqui, multiplicação, ele fica top, dá pra lavar roupa, dá pra fazer tudo com ele Aí gente, o primeiro passo que tem que fazer é ralar o sabão Aí gente, eu vou voltar a falar que é grisseiro e nada Aí gente, eu vou colocar o corante, mas se vocês quiserem usar, tem de toda cor esse sabão aqui pra vender no mercado, ó Aí eu vou usar esse amarelinho, eu comprei esse corante azul pra ficar mais bonitinho meu sabão Mas ele tem, esse sabão aqui, ele tem azul, ele tem vermelho, ele tem verde, tem essa cor aqui, ó E aí gente, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é ralar aqui, ó Ralar do lado, do lado fino do ralo Aí gente, eu vou voltar a falar pra vocês que eu coloquei dois sabões, o zebra e o colorido Uma pesquisa no meu canal pra ver qual era que ganhava, né Aí o colorido ganhou, eu vou trazer ele colorido, eu vou fazer ele colorido pra vocês No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer ele Aí gente, o primeiro passo aqui é ralar Aí pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parar o vídeo aqui, aí vou ralar e depois volto com vocês Ó aí gente, voltando atrás aqui, ó, já ralei, ó Tô ralando já quatro, ainda tem um aqui Aí voltando atrás, gente, aqui não é um quilo de sabão não, viu Aqui é novecentas gramas, que tá marcado aqui no papelzinho, novecentas gramas Aí reduziram o sabão, tudo eles tão reduzindo o quilo também Você vai comprar um quilo, pensa que é o quilo, mas não é o quilo Aqui, ó, era um quilo de sabão, mas agora tá novecentas gramas de sabão Ó aí gente, ainda tem essa daqui pra me ralar Ó o tanto que eu já ralei, e essa aqui Ó aí gente, já ralei tudo aqui, ó Ó o tanto que deu de sabão Aí gente, eu vou usar essa panela aqui, porque naquela outra ali não vai caber não Porque aqui é cinco barras de sabão Ó, como ficou bonito Aí eu vou colocar aqui, eu coloco um litro d'água, aí vai reduzindo Tem que ser nessa daqui mesmo Ó gente, agora eu vou colocar aqui um litro d'água Vou colocar a primeira água Aí tem gente que falou no comentário do meu vídeo, gente, que disse que não compensa fazer, que é muito gasto Mas compensa sim, gente Compensa porque vai dar bastante sabão Aí gente, vou usar um quilo de açúcar Aí que vão comentar no outro lado mesmo, que é um desagero um quilo de açúcar Mas eu vou colocar porque essa minha receita aqui é um quilo de açúcar Ó aí ó Ó aí como é que fica aqui, ó Aí eu vou colocar no banho-maria A água já tá embaixo Agora eu vou levar pro fogo Ó aí gente, já liguei o fogo aqui, ó Ó, tá ligadinho o fogo Aí eu vou colocar aqui, ó Aí vai ser no banho-maria, gente Aí eu coloquei aqui, quando tiver já começando a dissolver o sabão Aí eu volto com vocês Aí gente, na hora que começa a esquentar aqui, a água já começa a derreter, o sabão é rapidinho Só que o custo é derreter Aí ó Aí gente, pra quem vai fazer a primeira vez, que ainda não fez essa receita aqui Eu vou falar, aí tem gente que pergunta do outro lado, mas por que no banho-maria? Porque se você for colocar direto no fogo, vai queimar o açúcar e vai misturar o sabão tudo e aí não vai dar nada Isso aqui no banho-maria é igual chocolate, vai dissolvendo devagarzinho Aí gente, ó Aí ó, como é que tá aqui, ó Vou dar uma mexidinha aqui Daqui a pouco já começa a dissolver Aí ó Aí gente, ó como é que tá ficando aqui, ó Só eu mexer aqui, ó, começa já E a água, ó, já tá molninha Aí ó Já misturei tudo aqui, ó Tem muita gente que diz assim, nossa, mas vai gastar gás Gente, mas tudo que você vai fazer, gasta A empresa também gasta E aqui não vai gastar nenhuma hora pra me fazer esse sabão Nenhuma hora, que o custo é ralar o sabão Aí o custo aqui, quando começar a derreter aqui, eu já tiro Já tiro pra colocar o álcool Olha aí, ó Nem esquentou ainda a panela, ó Já tá derretendo já Olha aí gente, como é que tá aqui, ó Mas ainda não freveu, gente Quando frever, aí eu apago Olha aí, ó Mas já tá ficando assim, ó Ainda tem uns gominhos nele Tem uns pedacinhos de sabão Aí tem esses gominhos aqui Se ficar esses gominhos aqui, não tem importância Que depois ele vai derreter tudo mesmo Olha aí, ó Olha aí gente, como ficou bonito, ó Ficou parecendo assim um mingau de milho Olha aí gente, já tá bom Eu coloquei aqui nessa boca do meio, ó Como foi que ficou, ó Ficou parecendo um gomozinho Já tá frevendo aqui a água aqui, ó Como vocês podem ver, ó Agora vai apagar o fogo Essa boca aqui, ela é maior Olha aí gente, eu tirei do fogo aqui, ó Como vocês podem ver Mas eu não vou colocar o álcool agora não, gente Eu vou dar uma morna É, vou esfriar mais um pouquinho ele aqui Até ficar um pouco morninho Pra mim colocar o álcool Olha aí gente, eu coloquei aqui nessa forminha aqui Um pouco de água Só pra quebrar um pouquinho a pintura Pra mim vir com o álcool, gente Não deixar esfriar muito Porque senão vai endurecer Aí como é que eu vou colocar esse álcool, né Gente, quando vocês for fazer esse vídeo Pelo amor de Deus Vocês tiram do fogo, gente O álcool tá aqui, ó O álcool é o último que eu boto Mas já fica na pia Não vai nada pro fogo, gente Porque tem gente que vai fazer a receita Eu boto tudo junto, né Assim não, gente Aqui, o álcool tá aqui, ó Aí vocês tem que guardar esse álcool aqui, ó Alto, alto do alcance da criança também Pra criança não pegar Soda também Que a criança pega pensando que tem água Uma cor dessa aqui Criança é curioso Aí gente, vou mexer um pouquinho aqui Olha como é que tá Ó gente, o litro de álcool Aí gente, vou colocar aqui devagarzinho, ó E mexendo Devagarzinho e mexendo Ele vai ficar mole Mas depois ele endurece Ó Mistura aqui, ó Parece que a minha vasinha vai ser pequena Aí gente, eu vou colocando aqui Vou mexendo aqui devagarzinho, ó Como é que tá ficando Nossa, a água Aí gente, vai criando essa escuminha assim Mas não se preocupa não Que aí depois vocês colocam no barrufador Um pouquinho de álcool Com água E barrufam por cima Aí gente Se vocês quiserem colocar pra barrufar Vocês colocam Se não quiser Você estiver vendendo aí Na onde vocês moram, né E dá de vender, viu gente Aí, ó Aí gente, como foi que ficou, ó Fica só Fica até fino, ó Aí gente, ó Se fosse só pra ficar essa corzinha aqui Ele ia ficar bonito quando endurece, ó Ele ia ficar amarelinho Ia ficar da cor das barras Vou colocar aqui um pouquinho Desse corante aqui, ó Corante azul Aí tem uns pedacinhos aqui Eu vou deixar esses pedacinhos Que ficam aqui do lado da panela Que depois eu lavo E coloco pra lavar banheiro, né Aí gente Vou colocar aqui um pouquinho, ó Ó que cor fica, ó Mas eu vou querer ele bem azulzinho, gente Ó Isso aqui, gente É corante pra bolo, viu Vocês podem colocar Que não vai atingir nada na roupa Vai ficar bonito seu sabão Aí, ó Ó Que coisa linda Ó Ó Ó aí, gente Já mexi aqui bem aqui Agora eu vou pegar esse paninho aqui Pra me encher Colocar aqui dentro, ó Da forma, ó Ó, gente Que coisa linda, hein Ó, gente Coloquei tudo aqui, ó Não vou rapar não Porque senão vai ficar Até ter meu sabão aí, ó Vou deixar aqui Aí vou colocar aqui Agora eu vou colocar Um pouquinho de álcool Aqui nessa Ó aí, gente Vou colocar aqui, ó Só barrufar um pouquinho, ó Que ele vai sumindo Ó aí, gente Já terminei aqui, ó Depois eu trago o resultado Pra vocês, ó E eu vou tirar com a colher Se não tiver o barrufador também, ó Tirei com a colher Depois eu volto com vocês Ó, gente Aqui de volta aqui Outro dia Ó, resultado do meu sabão Ó, gente Mas ficou duro Aí, gente Eu vou virar aqui, ó Ó, gente Eu vou virar ele aqui Tá virado Ó, gente Como é que tá duro, ó E passado um dia Ele vai ficar mais duro ainda, gente Ó como ficou bonito esse sabão Multiplicação do sabão de barra Ó aí, como é que tá aqui, ó Aí, gente Eu vou marcar aqui Eu vou mostrar cortando pra vocês Vou parar um pouquinho o celular Pra marcar Ó aí, gente Já tá marcadinho tudinho aqui Agora eu vou cortar um aqui, né Cortar um aqui Pra me mostrar pra vocês Gente Tá cheiroso esse sabão, hein Gente Cada dia que passa também Ele vai ficar mais firme ainda E mais duro Aquele outro que eu fiz lá De mamão Eu já embalei ele Ó aí, gente Ó Uma tá linda Já vou cortar mais um aqui Aí, gente Esse sabão aqui, gente É multiplicação do sabão, gente Multiplicação do sabão Aí daqui a pouco eu peso ele Aí, ó Como é que tá, ó Multiplicação ainda, ó Aí eu vou parar aqui Que minha menina vai cortar o resto Que a vista dela tá mais melhor do que a minha Depois eu volto Ó, gente Terminei de cortar aqui, ó Minha menina terminou de cortar o resto Ó, gente, ó Seis pedaços de sabão Com cinco barras de sabão Uma multiplicação boa Pra fazer em casa E esse sabão aqui, gente É bom pra lavar roupa Lavar prato Lavar tudo Porque esse sabão aqui Ele não tá fedendo Ele tá cheirando, viu Aí, ó Aí eu vou pegar a balança Colocar tudo na balança Pra pesar Pra mostrar pra vocês Quantos quilos deu Ó Ó, gente Eu vou colocar aqui, ó A balança já tá aqui certinho Colocar aqui Pra ver quantos quilos Vai dar esse sabão Aí, gente Tô arrumando aqui, ó Pra ficar tudo certinho Pra não dar erro Aí eu vou colocar assim, ó Colocar assim Assim Peraí, deixa eu Acertar pra ficar tudo bonitinho Ó Aí, gente Esse sabão aqui, ó Deu mais de três quilos Minha mina tá Filmando Ela falou pra mim Deu mais de três quilos Aí, gente Esse sabão aqui Quando vocês fizerem Vocês tem que embalar logo Eu Porque eu não tenho O papel filme Tem que comprar papel filme Tá dez reais Um pacotinho de papel E eu comprei Pra embalar o outro Já acabou Mas eu tenho que comprar Logo pra embalar esse daqui Pra não sujar Pra não ir poeira nele Eu vou pegar um ali Que eu embalei Pra mostrar pra vocês Ó, gente Esse sabão aqui Tem no canal Que eu postei A semana passada Eu postei ele, ó Ó, já tá embalado Num prastinho, ó Pra não sujar É, isso aqui é com sódio Ele não suja, ó Agora eu tenho que fazer Do mesmo jeito que eu fiz Com esse aqui Eu tenho que fazer com esse aqui Embalar Pra manter ele todo tempo limpinho E aí, gente Que cor tá aí? Porque aqui tá um azul Tá um azul forte Cor do céu mesmo Tá lindo que só Gente, eu vou cortar Faz até dó cortar um pedaço desse Mas eu vou cortar Pra fazer um teste pra vocês Da escuma Vou pegar aqui Minha buchinha aqui Tirar todo Ó, eu vou cortar aqui Que já Ó, gente, ó Ó, gente, ó Lavei aqui Aí, gente Se for colocar N umas forminhas Mais baixas ainda Mais Seca mais rápido Deixa eu passar aqui, ó Você molha, ó Você molha Que fica duro mesmo, ó Ó, não amassa Ó, não amassa Quanto mais moia Engraçado que Quanto mais moia Mas ele dura Ele fica Aí eu vou fazer O teste aqui, ó Nessa bacinha De doce Ó, gente, ó Ó E tá um cheiro Eu dei desse sabão Aqui pra minha filha Ela adorou Esse sabão aqui Ele dá pra lavar roupa Porque a multiplicação Do sabão Ele não tem óleo Não tem como ele feder Que não tem óleo usado E a multiplicação Do sabão Eu comprado num supermercado Que nem vocês viram Eu coloquei Cinco barras de sabão Gente, aí Do outro lado A pessoa vai postar pra mim Vai dizer Ô Maria, desagero Eu coloquei um quilo de açúcar Um quilo de açúcar Já ficou a glicerina E cada vez que fica Ele fica mais duro Porque açúcar Quando ele esfria Que fica mais duro ainda, né? Aí, ó Como é que tá aqui, ó Aí, gente Um sabão desse aqui, ó Dá mais de mês Já pensou Um sabão desse aqui Dá mais de mês Pra você lavar louça Lavar roupa Colocar num tanquinho Aí, gente, ó Ficou bom Ficou escorregando fácil Esse sabão Ficou ótimo Ótimo demais Esse sabão Aí, gente Eu espero que aí Vocês do outro lado aí Vocês curtam meu canal Dê seu like Compartilhe, gente Muito obrigada E faz essa receita aqui Manda pra mim nos comentários Se deu certo pra mim, viu? Do lugar onde vocês moram também Pra eu saber Até onde tá aí meus vídeos, viu, gente? E tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço pra cada um dos meus inscritos Tchau Tchau Tchau